E galera, uma boa tarde pra você, tá vendo aí como é que o nosso enrolamento tá aí hoje? Não deu pra gente gravar o dia porque a bateria do celular zerou, tá vendo aí? Como é que já começou o enrolamento aí? Começamos ontem, a ferragem tá armada aí, base, graças a Deus, a base de três casas aqui embaixo tá pronta. Quando só acertar as terras amanhã aí, ó, não dá a vida do negócio aí, tá vendo aí? As demarcações aí nos pés da parede que o engenheiro coloca aí, ó, todas as marcações tudo certinho aí, ó. Negócio aqui todo organizadinho, tá vendo aí? Os pés da parede aí, arcando de cima aí, tá? Se você gostar desse vídeo pode dar no seu like aí, senão você não é inscrito ainda, tá? Inscreva-se no nosso canal, PR. Danilo Nunes, as espéras das escadas aqui, aqui são sete casas geminadas, tá vendo? Hoje por dia tá colocando aqui os gabaritos aí, ó, tá vendo aí outra área enorme aqui agora, ó. Olha o jardim nosso lá em cima, a graminha lá, linda lá, acabei de aguar agora. A noitinha tá chegando, tá a mesinha ligada do projeto aí, ó. Ah, vi que eu tô dobrando esse tribonto aí, ó, os baldrames, né? Tá vendo aí? Tô mostrando a visão aqui de cima mesmo, sem poder tá curtindo aí, ó. Água à vontade, caixa d'água tá aí, ó. Aí a parte de baixo aí, ó, além de cima aqui, a vó do barranco aí, ó. Esse é o nosso trabalho, tá? É isso aí, meu amado, Deus abençoe. Um bom final de semana pra você, olha que tarde linda aqui no Eldorado. Lugarzinho lindo, lugar bom de se morar, tá? Temos a fogueirinha pra quem é a maior papelada aí. Estamos indo descansar agora. É isso aí, galera. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus abençoe a sua vida. PR. Danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas. P. Danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas.